Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinar da IDC. Hoje iniciamos uma nova série. Nós realizamos nas últimas semanas nove webinars. E, portanto, hoje iniciamos essa nova série focada no tema de Future of Customer and Consumers. Um tema que tratamos na série nas últimas semanas. Nós, nas últimas semanas, vimos um crescimento exponencial daquilo que foi a adesão aos canais digitais, ao comércio eletrônico. E hoje, amanhã e quinta-feira, vamos explorar como é que as organizações têm vindo adotar esses novos canais. Eu vou rapidamente, como sempre, partilhar alguns slides de introdução. Então, basicamente, queria também, antes de iniciarmos, agradecer a vossa presença e agradecer também os nossos parceiros tecnológicos. Sem eles, não seria possível realizarmos esse evento. Agradecer a AWS, a BizDirect, a Microsoft, a Oracle, a Salesforce e também a SDN, a Service Design Network, pelo apoio que estão a dar a essa iniciativa. Como disse, essa é uma nova série de webinars que começamos hoje, focado no tema Future of Customer and Consumers. Já olhamos para todos esses temas do Future of Enterprise e vamos continuar a tratá-los ao longo das próximas semanas. Muito rapidamente, também, fazer um enquadramento daquilo que é a IDC hoje. A IDC hoje é a principal empresa de IT, de research e advisor de IT digital em Portugal. Nós somos uma empresa global com uma presença local, onde temos vindo ajudar não só as empresas tecnológicas a identificarem novas oportunidades de negócio, mas também ajudar empresas e organizações de todos os outros setores a definirem as suas estratégias de transformação digital e de transformação do seu IT. Portanto, é essa a nossa visão. A IDC foi fundada há mais de 50 anos e a nossa visão, a nossa missão é, de fato, mudar a forma como o mundo pensa o impacto da tecnologia nos negócios e na nossa sociedade. Portanto, hoje, iniciamos com essa nova plataforma. Nós estamos aqui a testar uma nova plataforma, mais interativa, que possibilita ter uma série de sessões paralelas. E, portanto, eu peço, desejar também desculpas por qualquer questão técnica que possa haver durante esse dia. É uma nova plataforma, mas certamente trará vantagens não só para todos os parceiros, mas também para todos os assistentes desse evento. Queria também chamar, e vamos partilhar agora aqui no chat, chamar a atenção, porque estamos a lançar, lançamos nas últimas semanas, a quinta edição do Portugal Digital Awards, e esperamos contar com candidaturas de vários setores, de todos vocês, durante os próximos meses. Nós enviaremos aqui no chat, como já disse, mais informações, e com isso passo para o inglês. Eu vou mudar agora para o inglês, porque nós temos, deixa eu só mudar aqui, ok, agora eu vou parar de compartilhar meu escritório, e eu vou agradecer você novamente, Ornella, por estar presente nos nossos webinários. Ornella está conosco em outro webinário, no segundo webinário da série contra o Covid-19, e ela vai compartilhar hoje o nosso visionário, o IDC visionário, para o futuro dos clientes e consumidores, especificamente sobre o cliente de experiência de tecnologia e plataformas, e amanhã ela vai compartilhar algumas datas sobre como nós vemos o futuro dos analíticos e AI, e assim, em este contexto. Então, Ornella, muito obrigada por estar conosco conosco, e se você puder começar a compartilhar suas palavras. Sim, sim, obrigado, Gabriel, e bom dia a todos. É um prazer, na verdade, para participar do nosso webinário hoje, porque nós vamos começar a apresentar, na verdade, a apresentação, e apenas para vocês, o IDC research ponto de vista sobre o futuro dos clientes e consumidores, como é que é framedido, considerando, inevitavelmente, o aspecto do novo e o próximo norma, e também, em conta também, a forma que a experiência de experiência é framedida, e também, em consideração, a importância da tecnologia e a customer data plataforma. Então, eu vou começar a apresentar a apresentação sobre a atual situação do que nós podemos afirmar a so-called Calmer's Everywhere value chain, considerando o fato de que, como já já disse há várias vezes, agora, nós estamos mudando mais e mais além do que o idea do Omnichannel, como hoje, os clientes interactam com os clientes através de diferentes interfaces, em cada vez, em cada vez, em cada vez, e é onde o idea do Commer's Everywhere está. Quando nós estamos perguntando, especificamente, para o negócio, para nos quais são os quais são os principais doentes, at the sea level, para os próximos anos, e isso é a questão que já passamos no ano passado, antes da Covid-19 outbreak, mas agora, mais do que antes, eu devo dizer, isso é ainda mais real e mais concreto, especialmente, por considerar o fato de que, hoje em dia, assistimos a um aumento em termos de consciência sobre a colaboração, e também de gestão de manutenção, que, em seguida, traz as empresas a ser assim τον chamado de嫁ushas de desenvolver JennKS, para as mudanças da cultura, mas também, a produção de retrocas tecnologias, e a forma de que, sem fins se possui bem você, terido olieHO dos resultados dos dossiéticos, e isso passa nower das energy onas depois da suas doenças, em diferentes barras, na base em que o preço napeira a cada vez, e particularmente o artigos da data, enxcąç falar das únicas para Sant changing. e também o inovamento e a digital transformação acelerando esse processo. Mas isso deve ter em conta também o que acontece no back-end do processo e do valor chain através de uma inteligente e digital supply chain, que tem em conta o relacionamento e o trade-off entre custo e eficiência, mas também o que tecnologia, também, pode fazer esse processo de inovamento. E no front-end, ou se você quiser, no back-end, é, claro, a experiência de customer, e a maneira que as empresas, agora, podem ser mais e mais conhecidos do que os clientes querem, e isso é possível através da tecnologia, a tecnologia consolidada por o uso de A.I. e machine learning analytics, que, de repente, deve ser considerado como fundamental para o conceito, claro, da plataforma, per se. Mas há também outro aspecto que, de repente, hoje, devemos ter em conta quando frame o conceito de commerce em todos os lugares, e isso é relacionado com o sistema de partner ecológico, e a maneira que, de repente, as empresas, precisam interagir com diferentes partners, e também precisam ser apoiados constantemente por esses partners. É uma certa certa de equipe, que, de repente, levará a benefícios, em termos de benefícios e em termos de eficiência, como eu disse, mas também a longo prazo e longo prazo. Isso é o que nós chamamos, e o que nós chamamos, e o que nós chamamos de, realmente, Inovation Excellence. O que é importante no framework do nosso normal, é que, de repente, a outbreak da Covid-19 que, de repente, que, de repente, que, de repente, globalmente, é o fato de que o nosso normal, é o novo negócio, e isso é caracterizado pela sensibilidade dos clientes, que, de repente, que, de repente, o processo de modelos de business modelos e inovation. Há diferentes dimensões e diferentes aspectos que, de repente, caracteriza a forma em que o cliente deve ser colocado no centro, e o cliente de experiência é um deles, especialmente, considerando como a inteligente interconexão entre a forma em que organizações, que, de repente, colaboração e o cliente pode ser mais traduzido em termos de engajamento, mas também, pode ser mais ampliado o relacionamento entre o cliente e o cliente e o cliente e o cliente sobre o valor de satisfatório sobre o cliente não apenas no short term, mas também no longo termo, para ter e o cliente para criando e o cliente para colocar o cliente dentro ou o cliente no contexto em que eles têm e também comunicaram com o cliente tanto, mas também offline. E, hoje, nós assistimos a maneira que precisamos considerar a role da empresa. Na base, há uma forma que empresas e organizações precisam tomar decisões para melhorar para melhorar e externa externa do da que se agar também da externa 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 da externa By building a specific and designing a specific cx architecture that as you can see it might seem a little bit too much but actually takes into account the three different levels the engagement level the process level and information level the three levels are interact with each other constantly in real time taking into account the context in which the customer is and takes into account the different aspect and the different flows where the information come from that is further processed and analyzed by artificial intelligence i will start from the bottom that is the aspect through which we will focus on especially during the course of this presentation this webinar today that is the one of information level takes into account the fact that nowadays we talked about a unified inflate that can converge structured unstructured data that comes directly from the customer as well as from the product from the inventory from third party if we think about the collaborative ecosystem in the different phases or across the different phases of data acquisition ingestion and integration but also within the organization this is a process of data collection and data gathering that is strictly connected not only to the operation that stay at the front end with the customers that can arrive from iot for example technologies of thinking about the digital store but also via partners so external partners and the back office of course and this information level should inevitably talk and be directly connected with the process level to attract present engage sell services so the different phases and the different stages through which friends directly interact with customers and engage the customers through a bunch of services that further enhance a real-time contextual customer experience through different actions others identification personalizations execution monitoring and analysis but also takes into account the different interfaces what we used to call channels that actually every time and actually and also from him we were allow the companies to collect and gather data that comes from directly from the customer what is important in this context is the role played by technologies and especially in this case technology that can further improve customer experience well what you see here is a snapshot of the current situation in which enterprises are in terms of the adoption of the right technologies to further serve customer experience and also experiences in general as we are now they talk about it as we are now they talk about it this is a um a graph that represents the um the cross between two variables though on the one hand the level of adoption of the technologies on the other hand the time frame of adoption and this in this in this in this textcape and this graph we have identified almost 17 different technologies that can be um further classified into transformational incremental and opportunistic way in which they can support actually companies to achieve business outcomes what is what is important and especially in the context of uh of the topic that we are addressing today is the aspect related to the technologies that state right at the corner at the bottom on the left side so customer data platform as you can see and also data management platform as well as identity management in general the technologies that better serve data management are technologies that can help companies to address two major challenges that we have seen uh companies and enterprises are facing today first of all the selection and gathering of useful data both existing data that stays already within the organization as well as the new data that comes from different interfaces as we have seen but also integrating data silos across the companies and if possible also trying to share and create a collaborative environment environment with the rest of peers or suppliers that are there in in the market and customer data platform allows companies to collect and introduce data coming from line of line as i said from different interfaces across the different department of functions within the organization and can also be directly connected to the data management platform that allows to integrate for example anonymous data data coming from customers and can be retroactively linked to the single identity the specific identity of the customers in order to really serve them at the best improving building actually a business model that or a data model that put the customer at the center and at the same times improve and deliver what we call today as empathy at scale this is a crucial point this is a crucial point and a crucial framework through which we identifying the way in which a brand can really closer to the customers now they in a more empathetic relationship that is also the framework through which we identify the future of customers and consumers across the different industries and across the different both b2b and b2c dynamics that that might happen in terms of empathy at scale as you can see again the customer is at the center but what's around the customer is the data and the importance of the data that can come from different aspect we have identified four top issues and four top layers on these one is related to the conversations and the way in which the customer trying to the consumer also trying to really communicate and to come closer to the brand across the overall customer journey that is the overall customer journey that is the second aspect that inevitably also brings more data and new data to the system and the experience and the level of experience so that might change over time but also might change from one sector to another that can sometimes be connected to another that can sometimes be connected to each other and can in the last in the last step actually increase overall satisfaction and customer satisfaction so this is where actually empathy at scale is and is framed however there is also a technology layer and also a business outcome layers and also a business outcome layers that we need to consider in order to really take the right decisions of where to focus the customer experience and what kind of what type of data we need today led to leverage and to use to collect in order to deliver best empathy at scale so the technology layer as we have seen before are all the different technologies that can further enhance customer experience in order to increase contextual awareness frictionless engagement active learning sentiment measurement and here of course comes all the broad aspect of artificial intelligence machine learning analytics conversational smart personalization devices is that allows allows a better interaction real time and put the customer at the center of its own context of their own context but also increase and measures of customer loyalty as well as a customer satisfaction in aiming to build a mutual relationship of trust between companies and customers that goes even beyond actually the traditional way and traditional KPIs that that have the aim actually to measure trust by taking into account and by processing all the data that have been collected by and by the company of the single customers and this brings inevitably to the outcome and the business outcomes related to the impact at scale that are related inevitably to predictable communication lifetime value as I said applied intelligence and mutual trust this is converted then into a more let's say concrete aspect by leveraging the other way to technologies within the framework of IDC we have conceived the different technologies and implementation of different technologies into 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 three different ways this is something that of course requires time requires a clear strategy that inevitably should put the customer the customer again at the center just to provide you an example of these if we focus on way one and for example on this and the aspect specifically related to digital marketing technologies what we see today is that especially in this period and in this last month with the outbreak of coffee 19 is the fact that that brand are trying to really connect with customers through marketing and advertising through social media through social media search engineer mobile advertising displaying ads that can really create this sort of interaction anytime and can allow companies to collect data directly from what really customers want to at the basis of this process inevitably artificial intelligence and machine learning should let's say ingest all the data that comes from the different interfaces in order to fuel directly to the customer to the customer to the customer to the customer journey across the different of course lifetime value of the customer journey in order to retain customers or engage the new the new one and when we asked actually companies of what are the key priorities that dominate their marketing activities whether they are large or mid side businesses except of course for the specific aim that is related to the achievement of best revenue and the project in pipeline improving customer experience first but also improve customer data are the main aspect and the key top priorities that business nowadays are looking for and are trying to focus in more and more and this is represented by one of the potential opportunities that actually the outbreak of copy 19 has caused in the market i'm thinking about retail but this is not only about that if we think about health bank for example inevitably what we see is an acceleration of the need of digital transformation that should be driven by the way in which enterprises process and analyze data in a collaborative and transparent culture by fostering the other way to services and as well as the other way to actually strategy that need to serve the specific the specific aspect of the so-called empathetic and empathetic enterprise and i will leave you by actually um with the icon with this icon of the question mark that uh what we have seen today especially considering the way in which uh the data should fuel inevitably the um the 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 process in which customer experience is then delivered by the companies this is related also to the way in which companies uh uh aim to refocus their digital roadmap but putting of course customer at the center of their business model innovation but actually what we are seeing today is the need to really reprioritize a specific digital transformation use cases in a way that can best serve and not not only short term but also long term goal and further reach actually the the customer at the basis of it as you can see this is just an example but moving towards um a sort of progression of a digital roadmap that inevitably as i said need to take into account different uh different steps whether we are talking about connected customer data management or the highest level for example like contextualized marketing what is essential and is a real essential is the 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 building and the construction of a customer data platform that can really interact real time within the organization across the different organizations in order to come directly to the customers so with this question mark i leave the floor to the rest of the speakers today to these uh to this webinar and i hope this will give you a little bit of more insight and point of view of idc on this aspect and back to you gabrin thank you thank you thank you thank you very much so so we started with some small technical issues but i think the presentation the presentation went very well so thank you very much ronela for this overview uh really excited uh with this uh future of uh digital channels or how this interact with with the with the our reality our physical reality and so thank you thank you very much ronela so let's let's move to 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 the next panel so but we already have the speakers here uh so we have pedro pinto lorenzo from microsoft and george xavier from oracle but i will switch to portuguese thank you tchau 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 ornella thanks tchau muito bem muito bem muito bem então vamos continuando na nossa a nossa sessão vamos arrancar com com pedro pinto lorenzo da microsoft nós temos aqui uma questão um desafio que é conseguir passar a apresentação do pedro mas qualquer forma temos aqui um backup eu tenho um backup eu tenho pedro até a tua apresentação mas se tu quiseres tentar partilhar e não realmente realmente não estamos a ouvir-te e não estamos a ver não estamos a ouvir e não estamos a ver por isso se calhar deixas de ok vamos ver se conseguimos te ouvir pedro não não estou te ouvir deixa eu não estou te ouvindo deixa eu só entretanto ver aqui se temos mensagens estamos a ouvir eu pelo menos não vamos ver se tentamos mais uma vez ok já conseguimos ver a apresentação não conseguimos até ouvir pedro vamos esperar aqui só mais alguns segundos deixa-me entretanto ver aqui com a nossa equipa para ver se conseguimos nós estamos de eu não estou de ouvir deixa-me só mandar aqui uma mensagem eu não estou a ouvir-te Jorge, estou, estás por aí? só para ver se... ok ok, ok vamos só testar mais uma vez se não passamos o Jorge Pedro, quer se tentar mais alguma possibilidade para conseguir-se não se voltasse a entrar não, não, também não não conseguimos te ouvir não conseguimos se calhar Pedro, se calhar vamos iniciar aqui com o Jorge e tentamos Jorge, estás por aí? Jorge Xavier da Oracle muito bom dia Jorge obrigado pela tua presença e atestar essa nova plataforma as questões técnicas são sempre um desafio mas não há dúvidas já que o digital acelerou muito nas últimas nas últimas semanas e vamos Pedro, agora aqui novamente Pedro? sim agora sim agora temos que ouvir quer projetar? não isso é sempre um desafio Pedro Pedro não conseguimos te ouvir nem te ver nem ouvir nem te ver se calhar vamos passar aqui a apresentação vamos passar a apresentação do Jorge Pedro 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 algum feedback? não se calhar Jorge passamos a tua apresentação passamos a tua apresentação muito bem vamos ver se podes partilhar presumo que estejam já a ver o meu desktop sim confirmas Gabriel? sim? já está perfeito muito bem muito obrigado então vá eu em nome do oráculo gostava de agradecer a ti Gabriel e toda a equipa da IDC a possibilidade de estar presente neste webinar também cumprimentar o meu amigo Pedro Lourenço e os restantes parceiros e líderes de transformação digital que nos acompanham nesta sessão bem como todos quantos nos seguem e espero que gostem da sessão nós vamos falar de alguns produtos da oracle e de algumas novidades e por conseguinte eu não posso deixar de passar o nosso safe harbor mas focando naquilo que presumo que é mais importante para toda a audiência e como a Ornella já teve a oportunidade de referir a oportunidade para a personalização em escala é mensurável e é significativa e portanto na perspetiva da McKinsey que tem uma abordagem muito alinhada com a forma como a Oracle vê este tema a capacidade que as empresas terão para aproveitar o potencial da personalização em escala reside muito na forma em como tenham esta capacidade para gerir os dados do cliente de uma forma unificada persistente resolvendo questões ao nível desta identidade que vamos ver à frente que não é por vezes fácil de resolver e depois a capacidade para ativar esses dados em tempo real o segundo pilar será a capacidade para termos recursos de machine learning que nos permitam desencadear eventos em real time a produção e disponibilização de conteúdos e digital assets durante todo o ciclo de engagement com o cliente e depois finalmente a capacidade de orquestração de todos os canais de todos os touch points envolvidos na experiência de cliente e portanto vão ver que a nossa abordagem é bastante semelhante na visão da Oracle o que é se uma journey tradicional como o entendíamos era muito linear e portanto cada stakeholder cada stakeholder nas empresas tinha liberdade tem liberdade para definir as suas campanhas para definir os seus recursos mas efetivamente na prática com a evolução da forma como interagimos com os clientes cada vez mais suportado em canais digitais com o maior volume de informação a ser disponibilizada mais interações e depois não é só mais informação é mais informação não estruturada nós de facto verificamos o que a semana de hoje não é não é todo linear e em cada momento nós vamos ter oportunidades oportunidades da PCL oportunidades para melhorar a fidelização oportunidades para melhorar a satisfação do cliente e muitas vezes todas estas oportunidades nunca se magerna e que repito não é linear passam despercebidos pela pouca visibilidade e pela incapacidade que às vezes temos para interagir em real time e portanto como a Ornella referiu na sua apresentação inicial a primeira dificuldade que às vezes temos e que as soluções de CDP visam resolver tem a ver com a componente de gestão de identidades diferentes aplicações em diferentes touch points usam diferentes tecnologias em termos de identificação tem modelos lógicos completamente distintos também e portanto conseguirmos fazer este matching em termos dos diferentes IDs e apresentar uma visão 360 que seja realmente abrangente é a principal dificuldade desde logo e deixem-me dizer-vos que eu trabalho nesta área há muitos anos e falarmos de visão 360 é sim uma espécie de chavão de santo grau mas efetivamente nós sabemos que muitas vezes esta visão 360 a mais não é do que um reflexo do modelo de dados de cada aplicação ou seja eu estou a falar de uma aplicação de Salesforce Automation e entendo a visão 360 no contexto das atividades das leads das oportunidades sobre uma aplicação vocacionada para o serviço ao cliente eu entendo a visão 360 como uma visão dos incidentes dos pedidos de serviço dos SLA's e por conseguinte como eu referia isto é muito reflexo daquilo que é o modelo de dados de cada aplicação não é a visão 360 verdadeiramente do cliente e os CDPs de facto têm como principal vocação dar-nos uma visão mais abrangente falando de CDPs não é também já a rocket science nós neste momento teremos mais de 120 soluções de CDP no mercado muitas vezes limitadas por use cases de marketing que de facto são os primeiros e os originais consumidores das soluções de CDP são os stakeholders de marketing muitas vezes focados em use cases de B2C falhando-se toda a componente da counterweight de marketing mais típica dos cenários de B2B e muitas vezes não sendo suficientemente user-friendly e colocando algumas dificuldades de integração abrem de facto oportunidade para soluções mais abrangentes como esta novidade que a Oracle lançou no ano passado o CX Unity que nós consideramos ser uma categoria diferente de CDPs e que designamos de Customer Intelligence Platform é uma solução nova mas que está já em produção em clientes globais da Oracle como seja a AT&T como seja a Toyota como seja a Shoppec e para pôr as coisas em contexto porque eu sei que às vezes é difícil nós organizarmos todos estes conceitos mesmo com os nossos parceiros às vezes temos a necessidade de arrumar os conceitos portanto de uma forma muito sucinta as soluções de CRM atuam um plano mais operacional seja na área de vendas seja na área de marketing ou de serviço mais operacional trabalhando essencialmente com clientes que nós conhecemos tipicamente o identificador que usamos é o e-mail número de telefone depois temos as soluções de Master Data Management que aquilo que visam é por referenciação darmos o golden record de cada cliente as soluções de DMP que trabalham um âmbito um pouco distinto e que se destinam mais à componente da publicidade digital do advertising portanto do APEC que é uma área muito interessante porque vivemos estamos a viver neste momento numa grande transformação aliás é um desafio que eu deixo aqui à IDC para um webinar futuro portanto nós sabemos que no âmbito da da redução da limitação aos third party cookies todo o universo de tracking technology que está associado a este ecossistema da APEC vai mudar bastante ora se nós pensarmos que metade da publicidade a nível global hoje é digital e que nós hoje encontramos uma realidade nas empresas em que isto é subcontratado a agências que depois têm os seus DMPs e que trabalham o contexto programático ou social media convém de facto termos presente que esta é uma área de grande transformação mas portanto DMP arrumado uma componente mais de Atec as customers data platforms visam de facto darmos esta visão mais integrada algumas têm boas soluções em termos de machine learning algumas trabalham também esta componente dos dados anonimizados dos DMPs aquilo que nós lançamos com o nosso Unity com a nossa Customer Intelligence Platform é a possibilidade de oferecer use cases para além da área de marketing que é a praia das soluções de CDP é ter do ponto de vista de machine learning capacidades amplas de trabalhar a informação dos dados data lakes ou dos data lakes em que os nossos clientes já fizeram os seus investimentos e que devem ser também ativados nestas aplicações e depois ter a possibilidade em tempo real injetar nas aplicações de ativação do Oracle ou do ecossistema dos nossos clientes tentando também arrumar do ponto de vista do tipo de dados que cada solução é vocacionada para gerir portanto nós temos desde logo os dados demográficos e os dados transacionais onde normalmente lidamos com as soluções de CRM CDM e também de marketing automation e depois temos estes dados de engagement e menos estruturados onde precisamos de soluções de streams em tempo real onde precisamos das tais soluções de CDM para nos ajudar a gerir esta informação e a tentar fazer algo pertinente com esta informação normalmente temos sempre IDs conhecidos portanto e-mails números de telefone e outro tipo de identificação que pode ser anonimizada substituindo por um hash e essa é componente dos DMPs as soluções de Customer Intelligence como o Oracle CX Unity vão trabalhar todo este Ândito está bem? e portanto esta é uma área bastante pertinente para os tradicionais stakeholders de marketing mas também para outras áreas nas empresas desde os serviços ao cliente até ao supply chain portanto de uma forma muito muito simplista o diferenciador desta solução é beneficiar de uma tecnologia muito avançada em termos de gestão de identidade é oferecermos modelos determinísticos e probabilísticos para este efeito modelos de dados verticais por indústria nós começamos o primeiro modelo vertical foi o do retalho mas estamos paulatinamente a adicionar novos esquemas de dados verticais por indústria é uma plataforma aberta e portanto é uma preocupação do Oracle não criar aqui uma caixa em torno do que são as nossas soluções e portanto quer com ecossistema em uso nos nossos clientes quer com soluções desenvolvidas por parceiros nós temos a plataforma perfeitamente aberta para ser estendida a plataforma funciona em near real time é amplamente escalável e conta com estes recursos de machine learning para nos permitir em tempo real tirar significância alimentar com modelos preditivos que potenciam o valor dos dados de uma forma mais visual temos então a parte a componente da alimentação dos dados através das soluções em uso como eu referi quando falamos de first party data não estamos a referir-nos exclusivamente a soluções da Oracle temos a componente dos dados que nos permitem enriquecer desde logo a área de ID Management muitas vezes com modelos de localite muitas vezes com machine learning quando trabalhamos com identificadores mais do mundo dos cookies e que nos permitem de facto de uma forma unívida identificar cada cliente e depois temos a parte de ativação onde encontramos aqui algumas soluções da Oracle e temos a possibilidade de ativar com qualquer ecossistema que esteja em uso nos nossos clientes referir-me mais uma vez que do ponto de vista de benchmarking em termos da personalização em escala a diferença das empresas vai-se fazer de facto da capacidade de gerirmos esta diversidade de atributos para fazermos esta hiper personalização queria também revisitar esta componente dos use cases que a Ornella já abordou mas gostava de dar aqui mais alguns exemplos e portanto a área dos programas de fidelização desde logo não só os rauxas transacionais mas premiar tudo aquilo que é o engagement com as marcas é muito importante e o scale ao nível da recorrência ao nível do retargeting o upselling via canais digitais gerirmos de forma eficaz o risco de shurning as next best actions as ofertas personalizadas portanto tudo isto vai requerer uma grande capacidade das empresas em gerirem cada vez mais em tempo real e portanto suportadas inevitavelmente por machine learning mais fontes de dados e sobretudo dados que são não estruturados e portanto não é fácil arrumarmos em algumas tabelas e indexarmos tudo isto está bem? para terminar eu vou passar um vídeo é um vídeo sucinto mas que recria estes use cases que eu estive a falar se eventualmente portanto eu pedi aos outros oradores que estivessem em mute se eventualmente o som não estiver a passar bem pedi ao Gabriel que me desse conta disso e eu tiro o som do vídeo e faço de speaker porque já conheço isso case muito bem está bem? TG Insurance tem um novo produto de insurções que eles gostam de promover para os clientes de insurções este novo produto tem um componente que permite TG receber signais de seus dispositivos médicos de medicamentos de medicamentos em bom de forma de remédio para o cliente de insurções Ingrid é o gestor de marketing para TG insurções e é capaz de usar rapidamente e facilmente de cxunid de machine learning para predict a business customer segment de promoção cxunid de machine learning é powerful porque é capaz de act a comprehensive view de cada customer consolidado de online offline e third-party data sources porque cxunid knows de health de cada de cada de cada de cada de cada é capaz de split a segment entre os com e e e e e e e e ml will discard these potentially unhappy customers but cxunid understands the potential value of this segment once the health of these accounts can be improved russell the service manager receives this segment of those target customers that have service tickets open he knows that because a marketing campaign is waiting for these customers he needs to reprioritize their open service tickets and puts together a customer satisfaction plan for them marketing sends out personalized emails to the segment of all the happy customers because cxunity and open marketing cloud work together the campaign results are sent back into cxunity so it can continue to learn about what works and what doesn't Claude a finance manager of medico a medical device company gets the marketing email he clicks and goes to tg's website to look at related information which has been personalized based upon the segment he's in because Claude has logged in in prior website visits cxunity can easily associate his anonymous behavior with his profile by using the built-in identity graph puja the sales agent for tg insurance has access to all the information in cxunity's rich dashboards she looks at the targeted segment and now prioritizes who to call based on which account has had the highest engagement scores across all the different contacts within an account medico ranks high so she calls Claude engages his interest and is able to sell the new liability insurance policy to medico oracle cxunity is a customer intelligence platform embedded within oracle cx cloud built for cx professionals cxunity redefines customer intelligence resulting in greater sales improved customer satisfaction and greater customer lifetime value very well hope you have enjoyed and we talked about what you understand thank you thank you I will pause the part técnicas, essa nova plataforma tem, de fato, muito potencial de fazer pequenos ajustes e, de fato, o Pedro Lourenço teve ali alguns problemas técnicos e, portanto, não vai fazer a apresentação hoje, mas vai estar conosco amanhã, porque eu lembro a todos que esse webinar é uma série de webinar, nós arrancamos hoje, falamos um pouco sobre aquilo que é o futuro da plataforma integrada de marketing ou de relacionamento digital com os clientes, acho que o Jorge deu uma visão bastante interessante daquilo que é essa plataforma e toda essa integração. Amanhã vamos ter uma sessão específica sobre Customer Analytics e depois, na quinta-feira, vamos falar sobre Customer Service e Contact Centers e, portanto, vamos ter aqui uma visão dequilo que são os aspectos críticos hoje para que se consiga, de fato, criar um relacionamento diferenciador com os nossos clientes naquilo que é hoje uma economia cada vez mais digital integrando o ambiente físico com os canais digitais que são cada vez mais relevantes. Muito obrigado, Jorge. Vamos ter, depois do próximo painel, que vamos iniciar já de seguida, um pouco mais cedo, vamos ter depois um Q&A, portanto, eu peço a todos que coloquem aqui questões no nosso painel, no nosso painel, no nosso chat, para que depois sejam discutidas no nosso painel e, portanto, convido já, e passo aqui com enfim, estamos aqui um pouco à frente do tempo, vamos iniciar um pouco mais cedo, mas arrancamos com o nosso painel e temos aqui a Patrícia Fernandes, do Monte Pio, temos o Ângelo Guerra do Grupo A.D.A.S., muito bom dia a todos. Olá, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, conseguimos ver e ouvir todos? Perfeitamente. Estamos todos conectados e, portanto, é o que é necessário, portanto, não vamos ter apresentações, vamos ter aqui uma conversa, eu enfim, tenho visto aquilo que o Grupo A.D.A.S. e com o Monte Pio tem feito nestas últimas, eu diria, oito, dois meses, já passaram dois meses e, de facto, foi feito muita coisa nessas últimas semanas, também, porque é um pouco aquilo que são as perspectivas de evolução em ambas as instituições e, portanto, há muita coisa para dizer. Se calhar, começava aqui com a Patrícia. Patrícia, vou compartilhar um pouco conosco aquilo que mudou nos últimos dois meses. Mudou muita coisa, tenho acompanhado, mas, de facto, os dois meses foram um verdadeiro tsunami. Ou seja, nós levávamos uma rota, tínhamos um plano anual, um plano de triestral e, de repente, tivemos um termo de terra e... Desculpa, Patrícia, só desculpa. Só uma questão. Ah, não sei se o Jorge e o Angelo estão em mute. Eu vou pedir que todos se ponham em mute para garantir melhor o melhor som. Ok. Agora sim, Patrícia, desculpa. Eu venho bem. Pronto. E, portanto, estava a dizer que, de facto, houve aqui um termo de terra e nós tivemos todos que nos abrigar e procurar reagir rapidamente a esta situação. Portanto, eu diria que a primeira... Aquilo que mudou em primeiro lugar até curiosamente não foi... Não foi uma questão tecnológica, não foi nada. Foi, de facto, a forma de trabalhar. Ou seja, nomeadamente na direção de marketing que eu lidero. Portanto, tivemos que colocar em 48 horas 60 pessoas em casa. E, portanto, e temos que pensar que estamos numa organização que não é uma organização tecnológica, digital, etc. e, portanto, e esta foi uma experiência muito curiosa. Mas, de facto, muito gratificante na forma como as pessoas se adaptaram com uma rapidez surpreendente a esta nova forma de trabalhar. E, portanto, estou absolutamente convencida que nós vamos recuperar isto. Ou seja, passámos literalmente do 8 para o 80, mas eu acho que nós vamos conseguir aterrar no 20, 30, que é ir buscar um bocadinho desta flexibilidade que conseguimos conquistar agora e depois aplicá-la no sentido de conseguir continuar a ter uma maior produtividade. Mas, efetivamente, digamos assim, para ir aqui ao tema concreto, aquilo que eu acho que foi o mais curioso estas primeiras semanas de que estamos ali a falar na segunda metade de março, portanto, foram muitíssimo intensas. Nós criámos produtos em uma e duas semanas que é uma coisa impensável no banco e, portanto, definimos muito claramente isto foi a primeira coisa que fizemos, portanto, logo na primeira semana nós montámos um plano com 27 medidas que precisávamos claramente de colocar no mercado. E, portanto, a questão que vocês falaram e que a Ornella falou é muito interessante da empatia de larga escala porque eu acho que ela é aquilo que resume efetivamente aquela que foi a estratégia. Foi dizer assim, nós tivemos que empatizar com os nossos clientes porque percebemos rapidamente que o problema de saúde iria-se, digamos assim, agudizar e iria desaguar num problema sério económico e, portanto, um banco, obviamente, que lida com a economia, que lida com finanças. E, portanto, a preocupação foi, claramente, dizer aos nossos clientes e apresentar aos nossos clientes um conjunto de soluções e de alternativas de alguma forma empatizassem com a situação que estavam a viver. E, portanto, tivemos aqui alguns, fizemos alguns produtos engraçados, por exemplo, e, sobretudo, com uma preocupação muito grande com as questões de comunidade. Portanto, nós criámos um depósito, por exemplo, que chamámos um depósito solidário, onde os clientes dividem o júri com uma IPSS que trabalha especificamente na área COVID e nesta problemática. Nós fizemos, portanto, começámos a comercializar crédito para uma série de produtos não financeiros ligados, sobretudo a tecnologia e àquilo que nós chamamos de home economy. Portanto, esta economia e este ecossistema que se começou a criar dentro da casa das pessoas. Portanto, e tivemos, e é uma linha de negócio que está a ter muito sucesso porque as pessoas de repente precisaram de computadores, precisaram de telemóveis com dados, precisaram de ferramentas para se adaptar a esta nova circunstância e nem sempre tinham dinheiro imediatamente disponível. E, portanto, esta comercialização de produtos não financeiros é muito agonista, é colocar estes produtos e mesmo a forma como fizemos foi curiosa porque normalmente são produtos que as pessoas vão depois de subscrever o crédito levantar aos balcões e nós não, mandámos para a casa das pessoas que era uma coisa que há três meses era impensável. Um banco, através do seu parceiro logístico, estar a enviar as coisas para a casa das pessoas. Portanto, houve aqui uma adaptação muito grande a esta forma de um negócio. E depois eu diria que aquilo que é mais relevante foi criar, com a maior urgência, produtos e linhas de crédito que dessem liquidez rápida às famílias e às empresas. Porquê? porque claramente tanto famílias como empresas foram impactadas pelo que nos viram os seus rendimentos altamente limitados, pela queda da atividade económica e pela questão do confinamento e portanto um banco tem que estar de facto a empatizar com os clientes o que é que isto significa. A colocar no mercado propostas que fazem sentido e que vão ao encontro daquilo que de facto o cliente precisa naquela atividade específica. Portanto, lançámos para as famílias por exemplo créditos sem condições com taxas muito favoráveis só para pessoas impactadas por motivos Covid e no caso das empresas portanto contas corrente com acesso a crédito e a liquidez sobretudo para aliviar a tesouraria e o mais relevante terá sido claramente as numeratórias de crédito portanto que é obviamente por seis meses daquilo que era que são os créditos divididos tanto pelas famílias como pelas empresas e por fim o outro tipo de produtos que lançámos foram uma série de produtos ligados a linhas de crédito com apoio governamental estas que são muito faladas pela comunicação social e que praticamente se dirigem a todos os setores e portanto como digo produtos lançados em uma ou duas semanas plataformas tecnológicas nomeadamente por exemplo a questão das moratórias e do acesso às moratórias tudo teve que ser feito online porquê? porque pela primeira vez na história os bancos e nomeadamente este que eu represento esteve com o seu canal principal o canal físico altamente condicionado tanto porque as pessoas não podiam sair à rua para lhe tratar de temas que normalmente eram tratados nos balcões nas agências e tiveram que o fazer a partir de plataformas digitais portanto escusado será dizer que em termos de canais de distribuição nós tivemos uma alteração de mix em poucas semanas como provavelmente nunca teríamos se não tivesse havido uma Covid portanto tivemos a uma dada altura tirei um dia de pico menor nos primeiros dois meses do ano e depois de pico maior e nós tivemos 22% de diferença por exemplo nos pedidos de acesso online a canais outro momento interessante tivemos 28% de crescimento nas reativações de acesso e de facto todo este pedido de acesso aos moratórios de crédito etc que seria impensável há algum tempo portanto foi todo feito online assinado online com documentos enviados pelos clientes todos online lançámos plataformas de atualização de dados dos clientes online a possibilidade de aderirem aos canais e reativarem os seus acessos online e houve de facto aqui um canal portanto tivemos crescimentos expressivos no online crescimento expressivos nos downloads das apps tanto de empresas como particulares mas há um canal que de facto tive um crescimento absolutamente estrondoso em determinadas alturas em eu lembro-me que logo no início do estado de emergência quando ele foi declarado portanto em poucos em quatro dias nós tivemos logo 86% de crescimento nos acessos ao contact center e entre o período de menor pico e maior pico chegamos a ter quase 350% de crescimento e o contact center é um canal muito interessante porque ele funde de facto o digital e este relacionamento à distância com a necessidade do acompanhamento humano que continua a ser muito peramente um negócio como este negócio financeiro e portanto começámos a receber um tipo de clientes completamente novo que chegaram aos canais à distância que são clientes com menor literacia digital do que aquela que era aquele que era o hábito digamos assim da utilização padrão que vinhamos a ter e portanto e que precisavam muitíssimo de apoio portanto que vimos alguns escapatismos específicos como o tempo médio de conversação subir imenso porque as pessoas precisavam de ajuda para perceber como se faziam operações mesmo relativamente básicas e portanto foi muitíssimo interessante obviamente que terrivelmente desafiante porque também tivemos que pôr um contact center em teletrabalho em poucas semanas e portanto com plataformas tecnológicas que também não estavam a partir de a permitir esse facto mas quer dizer com muito engenho e de facto isto é uma característica dos portugueses e que eu acho de facto admirável que é de facto um engenho que quando as circunstâncias acontecem e mesmo quando tudo parece impossível portanto à última da hora e com muito esforço há sempre de facto uma forma de dar a volta e hoje continuamos a ter e portanto até o 1 de junho continuamos a ter a operação de contacto de centro 100% em teletrabalho e começou a cumprir outra vez KTIs portanto tivemos ali uma situação mais complicada mas tomamos uma série de medidas e de facto estamos a recuperar depois por exemplo é interessante talvez falar na questão do preço que é outro dos componentes do marketing importante portanto tivemos o preço sobre grande pressão o que é que isto significa tínhamos uma série de incrementos previstos nomeadamente alguns funcionamentos muito específicos que foram todos aviados porque de facto não havia ambiente económico e é preciso empatizar os clientes para perceber qual é o timing de fazer as coisas e sobre tudo esta não é uma época em que nós costumamos dizer nós marketeiros que gostamos muito de surpreender o cliente com aquilo ir ao encontro dele e chamar a atenção das necessidades muitas vezes antes dele preocupar sentir esta não é uma época para fazer isso os clientes claramente não o quiseram e não estão a querer grandes surpresas portanto eles querem saber exatamente o que contam com o seu banho e portanto esta comunicação muito transparente esta comunicação muito educativa por exemplo tivemos ali algumas circunstâncias muito curiosas portanto com o aumento do digital e da utilização de canais digitais por todo o mercado e portanto e na forma de interagir das pessoas e não exclusivamente com a banca nós começámos a ter ataques de phishing muito mais prementes e por exemplo foi importantíssimo a uma determinada altura no período pico do estado de emergência portar com todas as comunicações que não eram relacionadas com o Covid e com a forma como nós estávamos a preparar a ajuda aos clientes porque porque tinham receio que tudo o que nós estivéssemos a propor fosse um ataque de phishing e portanto tivemos N situações de ligações para o contact center a perguntar se aquele e-mail era genuíno e portanto isso aconteceu nos primeiros dias em que ainda estávamos a fazer algumas das campanhas e que até tinham alguma ligação com o contexto mas claramente percebemos que os clientes não estavam recebidos e portanto o cliente tem que determinar aquilo que nós fazemos portanto as moratórias são elas próprias um adiar de receita portanto isto é de facto também alguma coisa que nós devemos ter como utilizar no futuro para o impacto e portanto e fizemos uma série e implementámos uma série de medidas curiosas como por exemplo tivemos a preocupação de perceber quais são os clientes e quais eram os clientes que não tinham mais eletrónicos de pagamento porque tal como houve uma alteração no mix de canais e na utilização desse mix também houve claramente um desincentivo e uma menor utilização muito expressiva do dinheiro físico e uma maior utilização do dinheiro digital para terem uma noção no primeiro mês nós tivemos 73% de incremento em pedidos de cartão de crédito portanto claramente as pessoas a utilizarem portanto toda a indústria financeira se reuniu para que por exemplo os pagamentos por contato se subissem por valor médio portanto passaram de 20 para 50 euros para que para dar a possibilidade às pessoas de fazer uma maior utilização deste tipo de tecnologia e claramente é uma tecnologia que veio para ficar portanto já é a intenção dela até porque do ponto de vista legal já não se podem fazer mais cartões nesta tecnologia mas efetivamente também tivemos pessoas que até agora tinham algum que seio que a passaram a usar e portanto fizemos uma série desta preocupação por colocar meios digitais e portanto nomeadamente dar acesso a contas-pacote que são aquelas contas que os bancos têm que incluir uma série de produtos e serviços e dar e portanto para incentivar a subscrição deste tipo de contas porque têm meios de pagamento e transferências bancárias que não são na prática pagos porque já estão dentro da mensalidade que os clientes pagam tivemos também esta preocupação e sobretudo em tudo o que era passível de subscrição online portanto em momento algum nós fizemos algum lançamento ou alguma disponibilização de alguma coisa que exigisse uma presença física e portanto isso também foi de facto muito inovador portanto o que é que eu diria que são e agora para resumir e passar aqui a palavra ao colega da AGES aquelas tendências que nós reparámos que vieram para ficar e depois também já falo um bocadinho que eu acho que são as tecnologias que também fizeram um relacionamento mais digital com todas as organizações e completamente com a banca o digital já era uma realidade e portanto não mudou por isso mas claramente com esta chegada de um novo tipo de cliente ao digital que tinha muito receio e que teve receio de começar e que foi claramente obrigada a saltar para dentro do barco nesta altura portanto eu acho que vai ser muito interessante ver como é que nós os vamos conseguir gerir o uso de meios de pagamento eletrónicos e virtuais portanto eu vejo claramente as wallets de pagamentos as que medirem por completo a partir de agora os cartões nesta primeira fase e portanto e o dinheiro físico e nós por exemplo tal como eu só falei até agora de negócios em crescimento portanto nós tivemos negócios em decrescimento profundo como por exemplo o negócio das ATM do levantamento de dinheiro o próprio negócio dos TPAs com a contração da atividade económica e o fecho do pequeno comércio que é uma área que normalmente utiliza muito TPAs nós tivemos descidas absolutamente dispersivas na casa dos 50% nestes tipos de negócio portanto por isso é que eu digo que houve aqui uma transferência clara de onde é que se fez o negócio nestes últimos tempos e claramente os pagamentos virtuais e digitais também que eram relacionado com isto o e-commerce imunidade com os pagamentos na web nós tivemos muita preocupação na comunicação que fizemos com os clientes nesta altura não só de endereçar os temas da segurança online mas sobretudo a deslistificação de muitos mitos que existiam e muitos receios em relação à utilização dos meios de pagamento em contextos web e em contextos de compras portanto acho que e foi bastante importante que o tivéssemos feito porque é uma coisa que também notamos quer dizer notámos obviamente a contração da sobretudo ali início de abril quando estávamos no pico da crise notámos claramente uma contração da atividade económica e portanto as pessoas compraram o que menos e isso é óbvio que previsível mas agora por exemplo na primeira metade de maio já fizemos praticamente quase tanto como tudo no abril e portanto imitidamente eu acho que o e-commerce veio efetivamente para ficar e nomeadamente com esta ajuda da banca para facilitar digamos assim ou desmistificar o receio que havia ainda com a questão dos pagamentos as entregas em casa portanto que não são só a panagem dos tackleways e das portanto houve carros entregues em casa que as pessoas tinham entretanto de comprar no nosso caso como já referi foram produtos não financeiros que foram entregues em casa e que foram comprados a crédito acho que a questão da virtualização das experiências também é um tema que vem para ficar portanto eu não tenho muitas dúvidas em que claramente estas experiências de um banking de apps etc vão claramente e onde vamos ver a fusão do físico digital do fidgetal digamos assim como também se fala em que claramente a experiência digital vai ser cada mais cada vez mais similar à experiência de uma agência de um branch virtual portanto nos bancos e nitidamente uma maior personalização ou seja nós efetivamente a esmagadora maioria dos portugueses sejam empresas sejam famílias portanto no segmento particular foi de alguma forma afetada mas não foram todas as pessoas que foram todas as empresas que foram afetadas e portanto nós tivemos que criar uma oferta para quem efetivamente foi mas continuamos a ter que gerir aqueles que não foram e que continuam lá à espera de facto bem que continuam com o business as usual e isso claramente é uma coisa que agora vamos focar muito nesta retoma é retomarmos este business e por um lado continuar a disponibilizar a ajuda que é necessária para quem continua a precisar dela e continuamos a ver e agora a comunicação social está a focar muito na questão do pós-memoratório o que é que vai acontecer é este impacto as memoratórias são até 30 de setembro mas a partir daí as empresas vão voltar a ter que pagar os seus empréstimos os seus créditos e as famílias igualmente e portanto temos que estar muito atentos para ver o que é que vai acontecer e eu diria que as tecnologias eu vejo aqui em álbum mas eu não falei nela mas eu vou falar só no meu comentário muito final aqui o Jorge Doura já as falou portanto data management eu acho que foi de facto achado portanto perceber quais eram os clientes que eram e portanto e tentar de uma forma preditiva perceber claramente quem eram aqueles que iriam entrar por comportamento iriam ter necessidade de aderir a estas moratórias e este tipo de produtos digamos assim que serviam melhor as famílias e as empresas mais afetadas pela pobre artificial intelligence portanto AI ou seja foi absolutamente crítico para agilizar esta rapidez como conseguimos colocar as coisas no mercado usar por exemplo bots porque nós tivemos que submeter por exemplo em períodos pertíssimos elevadíssimos números de candidaturas de clientes às linhas de financiamento governamentais e portanto não era humanamente possível fazer isto tão rapidamente portanto o RPA foi absolutamente chave como tecnologia para isso os bots e os chatbots sobretudo nas áreas de contacto para nos comatar as questões da ausência de agentes que nós tivemos porque também muitos deles ficaram em casa por motivos de pobre portanto tivemos aqui e depois claramente as ferramentas digitais as ferramentas de marketing digital de social media de interação com os clientes por outro tipo de canais portanto eles estavam muito hábitos de obter informação os canais próprios das empresas eu acho que foram muito importantes nesta altura para explicar o que é que estavam a fazer mas de facto estes outros canais também foram policiais e relacionado um bocado com a data management é naturalmente tudo que tem a ver com as ferramentas de analítica portanto perceber como é que os clientes estavam a abrir mas quais eram os comportamentos e utilizámos imenso o nosso CRM para quê? para colocar leads mas entendidas leads como oportunidades de contato com os clientes ou seja nem que seja só para problemas de relacionamento e de gestão de relacionamento para perceber como é que os clientes estavam e que tipo de ajuda é que necessitavam da nossa parte portanto de uma forma geral eu acho que nós aquilo que aconteceu foi um empurrão que esta Covid deu para o digital é óbvio que o digital não resolve todos os problemas e portanto na maioria e aqui não falo só pela questão da banca mas também para ela como é óbvio que nós ganhamos no digital não compensa aquilo que foi perdido nos canais tradicionais continua a haver uma necessidade enorme da interação humana e portanto e nós tentámos que mesmo à distância este relacionamento que a nossa rede comercial se estabelecesse para os clientes sobretudo a rede de empresas continua a ser muitíssimo importante mas acho que nada mais voltará a ser aquilo que eu portanto nem na forma de trabalhar a nossa dos nossos clientes nem da forma como nós conseguimos agilizar processos internos que são processos pesados e diferentes precisamos de responder se calhar acho que já estás a entrar na questão que vai ser que vão ser os próximos meses essa nova normal acho que já estás a levantar um pouco o véu daquilo que era a segunda parte que nós estávamos a pensar queres deixar isso para a segunda parte ou seja como é que nós achas como é que achas que as coisas vão estar e se calhar pedir a opinião aqui ao Patrícia obrigado se calhar o Ângelo o Ângelo o Ângelo o Ângelo o Ângelo Patrícia eu vou pedir só que desmute por favor ok obrigado obrigado Patrícia e eu acho que Patrícia há aqui alguma alguma questão com 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 o teu áudio há um som ruído de fundo que vem sempre com o teu áudio não sei mesmo mesmo há pouco quando estava como estava quando estava a falar há um pequeno ruído de fundo mas ouvia-se ouvia-se perfeitamente enfim com um pequeno ruído de fundo mas nada 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 crítico mas só só agora que notei quando colocou em mute é que o tal pequeno ruído de fundo desapareceu mas sem qualquer problema acho que acho que fez uma uma ótima enfim exposição daquilo tudo que mudou nessas últimas semanas e de fato vocês fizeram muita coisa mas temos aqui também o Ângelo do grupo AGEAS que também fizeram muita coisa para além de tudo relacionado com trabalho remoto enfim tudo que tem sido o apoio e a pressão colocada no setor de seguros também lançaram um e-marketplace e uma série de outras coisas Ângelo muito obrigado por estarem aqui conosco hoje queres partilhar conosco um pouco aquilo que aquilo que vocês fizeram nessas últimas quatro quatro já são oito oito nove semanas bem estamos mesmo aqui com alguns desafios técnicos porque o Ângelo ficou sem acesso voltou e agora que ia falar ficou sem acesso novamente hoje estamos aqui com vários desafios técnicos o primeiro dia que arrancamos com essa plataforma arrancamos aqui com pequenos desafios e agora temos aqui o Ângelo mas ele já ele já regressa entretanto não sei se o Jorge está aqui conosco mas entretanto tem colocado sim sim Gabriel temos isso aqui aqui no chat algumas questões se calhar peço que passe aqui por ela e depois no Q&A podemos falar um pouco só questões acho que já há uma específica por aqui e entretanto entretanto também tem aqui alguns comentários para a Patrícia mas Patrícia como visto o Ângelo está aqui com com de ligação vamos vamos aguardá-lo mas se quiseres se quiseres avançar com aquilo que já estavas a começar a já está a acabar mas pronto tinha falado nas tecnologias que tinham sido mais digamos assim que tinham sido mais impactantes neste neste período e portanto e depois tinha acabado e só há aqui talvez um comentário final que eu acho que é engraçado que eu acho que foi o digital que permitiu que as organizações continuassem a ficar always on para os seus clientes e portanto e não tivessem encerrado por completo e de facto quem não tinha uma presença no digital ficou claramente provado que não conseguiu responder à crise da mesma forma e portanto eu acho que talvez a parte do lado mais negro e mais desafiante desta crise foi efetivamente ter feito uma distinção muito grande entre quem estava on e quem estava off quer em termos empresariais quer nomeadamente em termos familiares e em termos das famílias e por exemplo num setor como a educação isso foi um bocadinho duro de ver portanto ou seja alunos que tinham instrumentos digitais e ferramentas digitais conseguiram com grande facilidade responder e continuar digamos assim quase sem disrupção a lecionação das aulas assim que as escolas continuaram ou conseguiram começar a disponibilizá-las online e de facto aqueles que não tinham ficaram claramente fora e portanto e daí vermos o regresso de uma telescola que obviamente não substitui portanto eu acho que este terá sido provavelmente do lado um bocadinho mais negro desta crise que é este digital divide que é também um economic divide e claramente acho que seja de governos seja das organizações há uma responsabilidade numitidamente de toda a sociedade no futuro para tentar de facto promover a inclusão digital destas franjas digamos assim mais desprotegidas da sociedade as empresas com maiores dificuldades e sobretudo as famílias para que de facto não ficassem de fora eu não sei eu vou aqui ao set ver se há alguma alguma questão que alguém quisesse colocar há aqui algumas há aqui algumas questões acho que até há uma aqui para o Jorge há uma acho que para Patrícia também aqui do Luís Monteiro mas não mas é curioso de facto que nesses últimos nessas últimas semanas nós demos um salto tecnológico eu diria sinal de 10 anos pelo menos 5 mas em muitas áreas até mais mais do que 10 anos eu acho que até em alguns segmentos da população como a Patrícia comentava a dizer acho que demos foi mesmo um salto geracional em termos de mindset não é? estavas a falar um pouco daquele segmento que ainda levantava dinheiro no balcão não é? portanto tiveram que fazer aqui uma passagem contactar pelo vários milhares que não tinham meios de pagamento digitais por exemplo e portanto tivemos que disponibilizá-los e portanto de repente o seu canal tradicional onde eles iam até para os balcões têm um papel que obviamente é muito mais do que um papel financeiro e sobretudo nos meios mais pequenos é um papel social é um papel de convívio apoio à comunidade etc e portanto há ali uma coreografia que se faz nomeadamente quando se vai receber as reformas etc e que é de facto muito interessante verificar e este contacto é curioso e também isso provavelmente é como por funcionar como um dissuasor de procura de outro tipo de meios e se calhar se não tivesse havido esta crise não tinha havido este mergulhar de novas realidades olha já estou a ver aqui hoje e como se em tal não sei se me estão a ver as minhas desculpas a todos isto nós estamos devíamos estar a trabalhar em casa hoje vim para o escritório e para a máquina e tudo correu mal como já se não hoje hoje Ângelo não foi só contigo acho que hoje a lei de Marf está de fato em grande porque nós arrancamos aqui com algum feedback do nosso sistema tinha várias máquinas ligadas para garantir o backup e houve aqui uma questão de feedback eu também no início tive ali um pequeno problema do feedback também o Pedro o Pedro o Lourenço também teve ali um pequeno problema enfim portanto estamos aqui todos com pequenos problemas técnicos mas estamos aqui e ótimo que conseguisse voltar estava rapidamente a falar um pouco sobre aquilo que o grupo OGA fez nos últimas oito semanas que tem sido enfim imenso inclusive o próprio marketplace que lançaram mas antes de anteciparmos antes de revelarmos um pouco como é que nós achamos que vai ser essa nova normal e a Patrícia já estava a falar um pouco sobre isso quero-vos partilhar um pouco conosco aquilo que vocês fizeram nesses últimos dois meses e sendo responsável pela área do digital enfim nós na IDC dizemos que demos um salto de dez anos um salto tecnológico de dez anos pelo menos em termos de mindset queres partilhar um pouco como é que foram esses últimos dois meses do grupo OGA Sim primeiro queria agradecer a oportunidade de participar e o gosto de conhecer a Patrícia e também agradecer-lhe o tempo que teve durante a minha ausência a ocupar um bocadinho o palco eu vou aproveitar enquanto tenho o Wi-Fi isto não cai outra vez para tentar ser o mais sintético possível não interferir muito na agenda nós achamos em quatro eixos o primeiro e não por ordem de importância mas por ordem cronológica digamos assim foi para as pessoas em casa e nós de uma sexta-feira para uma segunda pusemos 1300 pessoas a trabalhar em casa sem qualquer disrupção e isso passou a ser o novo normal aliás eu dizia apropriada que o novo normal tem mesmo que ser trabalhado de casa porque eu vim para o escritório e tudo correu mal tem tudo corrido tem tudo corrido bem não é? portanto não devia ter passado por cá hoje para fazer um update à máquina e portanto devia ter feito isto remotamente portanto correu tudo bem mudámos os call centers também e portanto não houve qualquer descontinuado portanto o primeiro eixo foi salvaguardar as pessoas pô-los a trabalhar em casa o segundo foi um eixo de continuidade de negócio nós mantivemos nós já tínhamos uma prática digital bastante consolidada com 16 ativos de sobrestão e que espelham temos 16 ativos digitais entre sites e apps e que espelham um bocadinho orgânica das nossas marcas e que já estavam 100% operacionais portanto eu diria que não houve diria um salto de 10 anos do ponto de vista de tecnologia talvez tenha havido um salto de 10 anos do ponto de vista de utilização portanto esta crise foi mais um utilizador de um incentivador de maior utilização do digital do propriamente um grande salto porque não havia tempo de o dar não é? se não tivéssemos bem preparados e se não tivéssemos feito um investimento bastante consistente sobretudo nos últimos anos nós não tínhamos sabido de responder esta crise portanto nós mantivemos ao lado dos clientes e ao lado dos distribuidores porque as ferramentas digitais estavam todas a funcionar e este é um segundo eixo um eixo de continuidade de negócio obviamente que implementámos algumas medidas eu não quero entrar muito aqui em linguagem técnica dizer que se chamam os sinistros não é? a pessoa tem um acidente de carro tem um problema em casa agilizámos alguns processos obviamente porque havendo limitações no mundo físico tivemos que ser mais ágeis do ponto de vista digital outro eixo foi o eixo da informação e de estar ao lado das pessoas nós temos a MEDIS no nosso portfólio de marcas e de empresas e pusemos imediatamente enfim numa questão de dias pusemos numa armação chamada MEDIS que chamamos MEDIS Ajuda destinada a informar e servir os clientes neste período complexo quando lançámos o MEDIC ONLINE disponível sem custos de utilização para todos os clientes incluindo clientes apenas de seguro dentário que não pioricamente não teriam este acesso disponibilizámos a entrega gratuita de medicamentos em casa disponibilizámos um verificador de sintomas em que as pessoas através de um questionário relativamente simples completamente online podem verificar se estão ou não estão potencialmente infetadas montámos uma rede para fazer os testes de COVID-19 e facultámos o acesso a essa rede aos clientes e tivemos de forma praticamente diária cultivar muita informação e incentivar as pessoas a terem comportamentos seguros a condição deste processo deve ser feita pela direção-geral de saúde e nós alinhámos completamente com a direção-geral de saúde no sentido de promovermos a salvaguarda dos clientes num contexto que ninguém conhecia não é? e em que estamos todos os dias a aprender nós a direção-geral de saúde enfim os serviços clínicos toda a gente e lançámos também uma ação talvez eu diria menos importante mas também bastante simbólica em que quem aderir ao seguro agora não paga os primeiros dois meses bom portanto o primeiro eixo salvaguardar as pessoas o segundo manter a personalidade o terceiro estar ao lado das pessoas na saúde informando-as e ajudando-as nesse sentido o Médios ajuda também muito importante uma série de eu diria se calhar uma base menos digital mas a responsabilidade social de estarmos ao lado das pessoas através da Fundação AGE produzimos máscaras organizámos uma ação interna de contato entre os nossos colaboradores e pessoas idosas que estão sozinhas distribuição de bens de primeira necessidade enfim uma série de ações de solidariedade social que também pusemos no terreno no sentido de estar ao lado das pessoas nesta altura no segundo eixo que eu tinha falado também agilizámos uma série de processos relativos à proteção das pessoas e dos respectivos bens mas não queria entrar muito nesse detalhe bom e por fim a última parte é o regresso ao normal e eu penso que será a segunda parte da conversa portanto não iria tanto por aí mas diria que quem não estava bem preparado do ponto de vista digital para esta crise não enfim o que fez foi com certamente com maior boa vontade e com imenso esforço das pessoas mas não se recupera um atraso grande fazendo as coisas nos últimos dois meses e nós mostramos que em Portugal genericamente estávamos bastante bem preparados e mais preparados que o que podia parecer nós nas organizações estamos sempre insatisfeitos nunca estamos contentes e sobretudo tentar nas áreas de tecnologia acha que está sempre atrasado mas depois quando vem uma coisa destas é que se vê quem estava preparado e não e conseguir pôr as pessoas a trabalhar em casa de um dia para o outro manter a operacionalidade ajudar os clientes e começar a preparar o futuro em tão pouco tempo é de facto quem estava preparado sim, não certamente certamente vimos isso aliás nós no inquérito que fizemos no final de março perguntávamos quais é que eram as perspectivas ou seja o que as pessoas acreditavam que iria acontecer após essa pandemia e basicamente houveram dois dois temas que ficaram no topo que era um acreditaram as pessoas acreditam que as nações mais digitais vão sair reforçadas não só as nações mais digitais mas também as organizações mais digitais portanto vamos ter aquilo que também a Patrícia referia a pouco o tal digital divide portanto vamos claramente ver o aumentar desse esforço as empresas que já tinham alguma maturidade acelerarem muito mais e obviamente aquelas que não tinham se calhar não vão conseguir sobreviver portanto temos aqui um desafio econômico e social muito grande pela frente mas Ângelo só comentando de uma forma sintética eu acho que nós vamos ter e tendo um bocadinho a ponto para o que vem a seguir vamos entrar numa era de high tech low contact e em que o contacto entre pessoas e estou a falar de uma perspectiva de negócio vai ser enormemente frequente vamos usar mais plataformas digitais mas para isso precisamos acelerar bastante a transformação ok estamos preparados mas não estamos preparados não estamos à prova de futuro estamos à prova de presente e há ainda uma transformação grande a fazer nas organizações em todas e nas mentalidades mais importante do que as metodologias ágeis para fazermos a transformação rapidamente é sobretudo temos culturas de gestão ágeis porque sem culturas de gestão ágeis nós não conseguimos fazer a transformação tecnológica que é necessária para sermos à prova de futuro não, não claramente eu acho que esse salto que demos de 5, 10, 15 anos o que queremos chamar acho que foi sobretudo de mindset de mindset e da capacidade das pessoas utilizarem a tecnologia que já estava lá e portanto conseguirem fazer algo que não faziam e que iria demorar de fato anos para conseguirmos acho que essa foi a grande vantagem mas concordo plenamente acho que a questão aqui da a questão da resiliência e da questão da agilidade são dois aspectos fundamentais para as organizações conseguirem não só manter manterem-se manterem-se no presente mas estarem preparadas também para o futuro Ângelo como tu estás com acesso e tivesse problemas há pouco se quiseres concluir com o tema de como é que tu vês os próximos meses e como é que tu vês esse futuro mais digital com menos contato e depois passava aqui para a Patrícia e depois terminávamos também com um comentário do Jorge em relação a algumas questões que foram colocadas aqui no nosso chat bom eu diria de uma forma muito sintética penso que estamos um bocadinho também fora de tempo que nós temos dois desafios nós e falo as organizações eu diria quase todas as presentes à volta da mesa isto é relativamente transversal temos dois desafios um é o regresso gradual a um novo normal que não sabemos o que é com as pessoas de volta ao escritório com enfim as pessoas a saírem mais e a começarem a tentar regressar a uma normalidade que não sabe o que é que é e isso tem necessariamente desafios para o o negócio e para a forma como nos relacionamos todos nós nas organizações em que trabalhamos temos objetivos sejam objetivos de faturação sejam objetivos de qualidade sejam objetivos internos de progresso das atividades que temos em curso e o recuperar uma parte do atraso que ocorreu neste período até agora início do desconfinamento vai ser um desafio bastante grande e não é um desafio tecnológico é exatamente um desafio de gestão e de definição clara de prioridades e de caminhos a seguir há outro desafio maior e que também não é um desafio tecnológico é como é que a nossa economia vai aguentar isto e como é que vai como é que vai reagir porque uma nós vamos ter uma quebra muito importante no na nossa economia que aliás já se vê os últimos números do INE já mostram isso vamos ter muitas empresas a encerrar vamos ter uma subida do desemprego vamos ter vamos ter provavelmente também temas no balanço dos bancos novamente com crédito mal parado enfim vamos ter uma série de problemas que se vão começar a ver mais claramente à medida que os resultados trimestrais das empresas e as estatísticas começarem a aparecer e portanto recuperar neste contexto não vai ser fácil portanto é uma questão de definição clara de prioridades e de caminhos a seguir e atenção que nós não temos livros de uma segunda vaga e a economia provavelmente não aguenta uma segunda vaga de subida de casos de contágio e portanto temos que ver como é que isso vai resolver eu diria que nada disto é tecnologia tudo isto ainda é muito curto prazo tudo isto ainda é muito aprendizagem mas o regresso ao novo normal é o principal desafio que as organizações têm neste momento seja do ponto de vista tecnológico seja do ponto de vista cultural seja do ponto de vista de negócio não, certamente certamente as organizações têm que estar preparadas para as organizações e resilientes mas veremos veremos aprenderemos muito nos próximos meses obrigado muito obrigado Ângelo Patrícia queres perceber um pouco como é que tu vês nos próximos meses Sim, muito de acordo com o que o Ângelo estava a dizer ou seja eu acho que é muito difícil estar a prever o comportamento dos clientes e sobretudo eu acho que vai depender muito deste regresso e de quão profundamente as empresas e as famílias foram afetadas estou absolutamente convencida que o consumo voltará portanto ou seja a apetência pelo consumo não foi digamos assim não foi perturbada foi colocada em causa mas as pessoas continuam a ter vontade de consumir eu acho que agora há um problema de confiança claro no mercado portanto todo o ecossistema económico tem que voltar portanto foi congelado de um dia para o outro e agora é preciso descongelar digamos assim e dar outra vez confiança às pessoas até porque as condições de saúde são e é isto que faz este novo normal são bastante diferentes daquelas que eram eu acho que vamos claramente sentir um predomínio de tudo o que é curto prazo portanto navegar à vista acho que nos habituámos a uma maior agilidade de decisão e de resposta rápida às condicionantes do mercado falava-se o mercado está em mudança eu acho que nós não sabíamos o que era a mudança até termos aparecido com este tsunami portanto um dia para o outro aquilo que teve que mudar nas empresas eu acho que isso também portanto acabou por criar aqui alguma resiliência e portanto esta necessidade de continuar a gerir o curto prazo e ir adaptando à medida das circunstâncias eu acho que claramente vai ser aquilo que nós vamos esperar para o final deste ano e provavelmente até para 2021 depois acho que é a repriorização dos projetos todos de repente há coisas que nós colocámos portanto e aqui falo um bocadinho para mim para a minha organização que nós conseguimos nestes dois meses colocar em plano e que estavam um bocadinho ficavam ali um bocadinho no fundo do baú porque não eram as coisas mais importantes e normalmente o que tem impacto no negócio acaba por ser priorizado mas às vezes há projetos e há temas de customer experience que são muitíssimo relevantes e que não trazem que não têm um impacto imediato no negócio e portanto eu acho que já começámos a fazer esse caminho e claramente vamos continuar a priorizar porque o Angelo falou de uma coisa que é muito importante eu acho que nós temos que estar preparados e prepararmos para uma segunda vaga que provavelmente não será tão forte como esta primeira mas pode nos afetar e pode nos afetar a forma como nós fazemos o trabalho por exemplo vou aqui um caso muito concreto portanto nós alterámos quase tudo o que fazíamos no contact center do banco e portanto e nós estamos a dimensionar e a preparar claramente já para uma circunstância similar que possa aparecer no final do ano portanto ou seja mesmo em termos de plataformas tecnológicas etc já estamos claramente a equacionar cenários que incorporam digamos assim esta experiência que nós vivemos agora dos pontos de vista do plano de marketing é continuando a previsar efetivamente no curto prazo é recuperar aquilo que é recuperável tentar recuperar aquilo que é o negócio normal digamos assim que foi todo abafado por este chamado negócio covid e portanto o defeito para estas circunstâncias é recuperar este negócio normal mas com uma enorme adaptação ao mercado e é esta e portanto este é um último comentário é a tal empatia que eu acho que é provavelmente o valor que tem que vir mais ao de cima portanto nesta forma de relacionamento dos clientes é de facto nós adaptarmos aquilo que eram os nossos planos às circunstâncias que hoje temos no mercado há coisas que vão continuar a fazer sentido há coisas que já estive a olhar e produtos que eu tenho a balançar etc que não vão fazer mais pequeno sentido e que por isso simplesmente vamos abandonar sem mais pequeno problema porque o que importa de facto é responder à coisa que o mercado neste momento necessita Muito bem obrigado Patrícia Jorge ainda estás por aqui? Estou sim e gostava gostava de fazer um comentário desde já agradecer agradecer a intervenção do Ângelo Vileli e da Patrícia Fernandes porque de facto conseguem contribuir com uma dose de contexto e de realismo que às vezes nos falta a nós na indústria e especificamente a Patrícia falou num tema muito importante e eu acho que qualquer pessoa consegue perceber isso mesmo num estande na banca os bancos nesta altura tiveram uma pressão muito grande nomeadamente em termos das moratórias que a Patrícia falou e das linhas Covid não é? Nós às vezes na indústria quando falamos muito de tecnologia de use cases e abusamos de alguma abstração na prática o que gostávamos era de ter a capacidade de dar estes exemplos como a Patrícia fez e muito bem da importância por exemplo do machine learning para que rapidamente um banco consiga identificar quem são os segmentos de clientes onde de uma forma expedita tem que propor as moratórias e portanto este tipo de exemplos como seja das moratórias como seja das linhas Covid e a forma a capacidade com que estas empresas tenham de responder rapidamente este tipo de desafios é para isto que a tecnologia serve não é para outra coisa é exatamente para isto e portanto agradecer à Patrícia Fernandes o exemplo que deu e também os pontos que a Anjo Vilela focou porque realmente são bastante importantes relativamente à questão que o Rui Marques colocou no chat e eu gostaria também de agradecer a questão que o Rui Marques colocou porque me dá também a oportunidade de sublinhar que a tecnologia que é um facilitador é um enabler e se por vezes passamos uma imagem de algum facilitismo que é só carregar num botão e que tudo acontece efetivamente passamos imagem a rara está bem do ponto de vista da plataforma de que a Semarintel a gente que hoje apresentei nós de facto temos a capacidade de guardar um registro permanente porque se nós não formos capazes de ter um data lake com um registro permanente da informação do cliente então não é um CDP não pode ser um CDP se não tiver essa faculdade e portanto guardarmos termos o data lake para guardarmos essa informação resolvermos a questão da gestão da identidade porque por vezes os diferentes sistemas que nós temos seja no marketing sejam sistemas transacionais utilizam diferentes tecnologias para fazer esta identificação e portanto se nós não conseguimos fazer este matching verdadeiramente não temos uma ficha de cliente temos N fichas de cliente e portanto este tema de guardarmos um registro único a melhor versão da verdade da informação dos dados do nosso cliente e depois poder ativar em NIA real time é de facto a vocação desse sistema agora o Rui Marques colocava a questão da validação da informação e regras de negócio vamos ver o facto de nós termos um facilitador técnico para que os eventos possam desencadear em tempo real o facto de nós termos a melhor versão da verdade que é importante não só para lançarmos de forma rápida as campanhas mas para gerirmos por exemplo questões de regulamentação de GDPR etc portanto quanto melhor a qualidade da informação quanto mais unificada for a informação mais facilidade vamos ter em fazer isto não quer dizer que depois de facto tudo vai acontecer sem validação não vai acontecer sem validação portanto estas plataformas de CDP ou a nossa ou CX Unity em primeiro lugar elas não enviam SMS não enviam e-mails não geram campanhas de outbound de forma espontânea elas disponibilizam os meios para que possamos fazer em near real time e portanto levam às vezes alguns minutos desde a parte em que fazemos a gestão da informação para fazer a standardização o match incorrer modelos e tornar a informação disponível num formato que possa ser consumido depois por outras aplicações e depois há outras aplicações onde mediante as regras de negócio as regras de orquestração que as empresas estiverem implementadas nós vamos ter a instância para gerir a orquestração da comunicação validar opt-ins opt-outs confirmar segmentos portanto não queria de todo para já deixar uma imagem de facilitismo porque estas coisas não são fáceis depois os inovadores são os clientes são os clientes como a Patrícia Fernandes são os clientes como o Ângelo Vilela e é interessante o exemplo que a Patrícia deu porque ainda por cima é um mercado regulado e ela deu um exemplo concreto onde o Machine Learning ajuda de facto a agilidade das empresas e portanto vejam a tecnologia como um facilitador agradecer a pergunta do Rui Marques é iner real time do ponto de vista técnico não quer dizer que as empresas não têm os seus processos e as suas regras para validar tudo aquilo que entenderem como útil como necessário mas de facto a tecnologia existe 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 para nos permitir hoje enriquecer a experiência do cliente a experiência do cliente às vezes nós na indústria adoramos muito com muitos sorrisos e com os slides bonitos como eu espero que tenham sido os que eu passei hoje mas o mais importante para os clientes por exemplo da Patrícia o mais importante foi a agilidade de Montepio a responder aos temas das linhas Covid ou o tema das moratórias está bem isto é experiência de cliente isto é negócio isto é realidade e é para isso que a tecnologia ser e era isto que eu vos queria dizer Obrigado obrigado Jorge muito obrigado Oh Gabriel eu vi que tenho aqui uma pergunta do Luís Montaio não tenho problema nenhum a responder e ele pergunta que medidas concretas portanto diz-me que deverão ter neste momento muitos clientes incumpridores famílias e empresas que medidas concretas estamos a tomar para ajudar estes clientes então é assim eu dividi a resposta em duas partes vamos lá ver a questão do incumprimento num setor como financeiro e aqui falo de forma genérica e não eu não tenho nenhuma diferença em relação ao outro é tratado com tem uma componente processual muito intensa ou seja os clientes começam a dar sinais de incumprimento e assim que esses primeiros sinais são detectados sejam eles particulares ou sejam empresas portanto são alvo de um tratamento muito específico portanto que está nomeadamente regulamentado por lei e pela prática da atividade financeira e portanto há nomeadamente uma área e uns bancos que se chamam as direções de recuperação de crédito que são exatamente para tratar estes clientes e eles começam a ser acompanhados ainda antes de entrarem em cumprimento portanto isto é o normal de uma atividade bancária neste caso concretamente o que é que aconteceu como de facto há estes portanto é assim clientes que já estivessem em cumprimento declarado não são elegíveis para as moratórias portanto há regas muito concretas que foram definidas por decreto-lei para acesso e de facto as moratórias destinam-se a ajudar aqueles que de facto precisam de ser ajudados não necessariamente aqueles que de algum motivo por qualquer motivo já estavam em cumprimento depois outra coisa que é importante e isso sim foi uma ação proativa que nós fizemos foi aqueles clientes que começaram a dar os primeiros sinais ainda que muito temos nós fomos convidados e que eram elegíveis para estas moratórias nós de facto entrámos proativamente em contato para que eles efetivamente se candidatassem às moratórias para quê? para lhes dar um balão de oxigênio durante seis meses porque se não se candidatassem e portanto e por muito estranho que pareça de facto às vezes há uma certa inércia e não são todos os clientes que se candidataram automaticamente é uma ideia que precisou com certeza que o fez e portanto tivemos em alguns casos que ser nós próprios a fazer a sugestão para que? para que eles durante agora seis meses portanto tenham uma suspensão de pagamentos conforme optarem ou só de capital ou de capital de juros e comissões e para depois digamos assim retomarem a sua vida normal quando este período terminar portanto foi essencialmente aquilo que nós fizemos foi usar os instrumentos que a lei colocou ao nosso dispor para ajudar os nossos clientes mas obviamente cumprindo estritamente a lei e não aqui a inovação é limitada mas compreensivelmente Obrigado Obrigado Patrícia Obrigado Ângelo algum comentário final antes de fecharmos? Não sei se ainda lá já não estás Estou 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 sim tentar manter o mute e a câmera desligada para bom eu concordo com no geral com o que disse o Jorge enfim como para outros bastante pragmático que é a tecnologia certa para resolver problemas concretos e o exemplo com que ilustrou sendo enfim é um exemplo do Monte Pio por ser um exemplo de autororganização é um exemplo bastante o exemplo que sublinhou da pressão é um exemplo bastante poderoso como como remarque final eu diria que nós temos que continuar enquanto área financeira seja nos seguros ou na banca a focar-nos na experiência de cliente e cada vez menos nos nossos processos internos nós temos que redesenhar as jornadas de cliente esta é uma oportunidade única para redesenharmos as jornadas de cliente pensando efetivamente cliente de ponto a ponto e não tentar fazer passar os clientes pelos pontos da jornada que nós por questões de processo ou históricas ou o que for consideramos essenciais ou importantes nós já estamos a fazer enfim já temos feito isso no Grupo Bastiás de Portugal desde há bastante tempo e temos estado sempre bastante preocupados em simplificar a vida aos clientes tornando a interação connosco o mais simples possível e de base digital estamos bastante avançados já na Médis na Segura Direto também e estamos a fazer progressos rápidos lá da AGA Segura devemos ter muito em breve surpresas muito interessantes mas o essencial é focarmos nas jornadas de clientes entre o meio físico e o meio digital e mudarmos a interação connosco e para isso a tecnologia é um facilitador que precisamos a tecnologia como disse o Jorge bem se resolve problemas não é um fim em si próprio e temos isso muito bem presente na AGA pessoal Obrigado muito obrigado Angelo obrigado também Patrícia obrigado Jorge pela vossa partilha aqui hoje é o primeiro dia dessa série de três webinars portanto nós amanhã teremos uma sessão específica sobre analytics e depois teremos na quinta uma sessão específica sobre customer service só hoje tivemos aqui mais de 100 pessoas online e mais cerca de 200 pessoas inscritas e portanto estamos até aqui uma média de 200 pessoas assistirem essas sessões todos os dias e portanto ao longo desses três dias vamos ter mais de 500 pessoas tivemos aliás vamos ter vamos ter amanhã e quinta-feira uma série de outros exemplos também vamos ter também aqui o exemplo do grupo Prodime que é uma empresa no setor de retalho retalho que inclui várias várias marcas conhecidas de todos nós vamos ter vamos ter também outra fidelidade outra seguradora também o BPI outro banco mas vamos ter também a TAP a Kia a Ascendum uma indústria vamos ter também o setor da saúde portanto vamos ter aqui o exemplo de vários setores e como é que esses vários setores tem vindo a lidar com essa situação e como é que perspectiva um investimento ao nível daquilo que são as soluções relacionamento com clientes nos próximos meses só um rápido resumo eu diria que ficou claro que as organizações todas reforçaram os seus canais digitais não só reforçaram o front office mas também automatizar ao máximo alguns processos internos aplicando como foi dito aqui muitas vezes até a inteligência artificial e para que alguns processos pudessem ser automatizados de uma forma mais eficaz e eficiente vimos aqui um desafio muito grande relacionado com aquilo que eram os segmentos não digitais o exemplo da Patrícia uma série de clientes que não tinham acesso digital ao banco portanto tiveram que fazê-lo e essa capacidade de fazer integração com os contact centers e depois a criação do acesso digital aos clientes também vimos claramente que o digital é uma ferramenta para atendir obviamente objetivos claros do negócio que tem a ver sobretudo hoje com a adaptação da oferta com a capacidade de manter a organização resiliente com a capacidade de manter a organização ágil e conseguir endereçar de uma forma mais eficiente mais eficaz e diferenciadora os seus clientes e portanto acho que ficou claro também que as organizações estão obviamente têm uma visão a médio e longo prazo mas agora aqui nos próximos tempos não sabemos exatamente como é que vai ser essa nova normal mas as organizações estão a reforçar no fundo aquilo que são também os seus investimentos aquilo que pelo menos é a plataforma digital para suportar o relacionamento com os seus clientes quer seja mais uma plataforma de gestão de dados quer seja dos contact centers quer seja enfim soluções mais autônomas e mais isoladas mas há claramente como o Jorge passou também aqui e disse aqui essa visão conseguimos ter uma plataforma ou pelo menos algo mais integrado que o possibilite de fato as organizações serem mais eficientes e eficazes nesse atual contexto acho que ficou também aqui uma outra mensagem clara por parte do Angelo que foi claramente há aqui um desafio não só tecnológico que também o há mas é um desafio claramente em termos de cultura uma cultura que deve ser cada vez uma cultura mais ágil mais digital de forma de fato ajudar as organizações a conseguirem ultrapassar esse período que é desconhecido para todos nós e estarem preparados para essa nova normalidade que aí vem e muito tem que ser feito em termos de organização em termos de cultura e em termos também de liderança portanto com isso já estamos perto da nossa hora com isso eu encerro esse primeiro dia dessa série de três dias de webinar para olhar para aquilo que é o futuro do que nós chamamos o future of customer and consumer nós como já é habitual também vamos lançar por e-mail o inquérito agradeço que nos avaliem agradeço também que tenham em conta estamos a testar uma nova plataforma e realmente tivemos aqui uma série de desafios técnicos mas acho que de fato no final conseguimos partilhar partilhar muito conhecimento daquilo que são quer empresas tecnológicas quer outras empresas que estão no fundo a trilhar caminho nessa nova normalidade desconhecida para todos nós portanto com isso dou por encerrado nós vamos deixar de fazer o broadcast desse do nosso stage principal e conto convosco amanhã à mesma hora é o link é outro mas conto convosco amanhã à mesma hora muito obrigado e até amanhã ou até breve o e e E aí